Olá, hoje vamos estar mostrando como adicionar um bot em seu servidor do Discord e como exemplo vamos estar usando o bot Lorita. Mas, você sabe o que são bots? Bem, existem vários tipos de bots para o Discord, que são softwares criados por terceiros graças à API, Interface de Programação de Aplicações, aberta da plataforma, que distribui várias ferramentas e funcionalidades para seu servidor. Para adicionarmos um bot em Discord, vamos abrir o navegador do nosso computador ou celular e pesquisar no Google Discord Bot List. E acessando este site, que contém uma lista de vários tipos de bot para o Discord, como por exemplo a Lorita, que é um bot de moderação bem conhecido e disponibiliza vários recursos de customização para seu servidor. Para adicionar o bot, é só convidá-lo para seu servidor e autorizá-lo, permitindo que ele modifique seu servidor. Não se preocupe, porque o bot é confiável e não fará nenhuma modificação sem sua autorização. Mas, o que o bot faz? Após adicionar o bot em seu servidor, você pode dar cargos e permissões do que ele pode ou não fazer em seus canais, acessando as configurações do servidor em cargos. E para conhecer mais sobre o bot e ajustar seus comandos, acesse o site da Lorita, onde vai ter uma lista de comandos que pode fazer por mensagens e ferramentas como moderação de mensagens, escala de nível de experiência, cartões personalizados de seja bem-vindo para novos usuários que acabaram de entrar em seu servidor, notificações especiais para redes sociais como YouTube e entre outras configurações que você pode checar caso tenha interesse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e acesse essa playlist para mais vídeos. Tchau!